Ao meu lado, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Aécio, após essa palestra, qual a reflexão para esse ano de 2010? Quais são as propostas do PSDB? Acho que, na verdade, nós não podemos compreender essa eleição como uma eleição plebiscitária. Não está em jogo a aprovação, não, do governo do presidente Lula. O que nós devemos é compreender que o Brasil avançou ao longo de quase duas décadas, desde o início do plano real, com a modernização da nossa economia, o início dos programas sociais, ainda no governo do presidente Fernando Henrique, o avanço desses programas do governo do presidente Lula. E a grande questão é o que ficou por fazer. Aquele grupo político, ou partido, que acenar de forma mais clara para o futuro, que mostrar que tem melhores condições de enfrentar os desafios que nós temos pela frente, será o vencedor. Eu aqui alertei apenas para nós não caímos na armadilha daqueles que querem transformar essa eleição numa eleição plebiscitária. Isso não é um jogo de vida ou morte. Aliás, alugar para todos os homens de bem e mulheres de bem que queiram construir um Brasil melhor do que atual.